Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é a sapatilha. Está de volta? Vem descobrir. Vem comigo que é sucesso. Vamos embora falar sobre a sapatilha, porque assim como eu, eu sei que tem muita gente que andou coligada nessa sapatilha, que não foi brincadeira, migues. Usou demais. Aí depois veio o povo da moda e disse que está fora de moda. Não pode mais usar. E você fez o quê? Botou a mão no juízo e disse como? E eu vou usar o quê agora? Pois é, migues. Vou contar todo o protocolo para você entender se você pode ou não pode usar a sua sapatilha. Para começo de conversa, já quero dizer que independentemente se está na moda ou se não está, a gente tem que usar o que faz a gente feliz, né? Então se você curte muito uma peça e ela está mais em baixa no momento, isso não significa que você não possa segurar o look, usar o item que você está muito afim, tá? Além disso, quero dizer também que a sapatilha, como você já sabe, é um item clássico do guarda-roupa feminino. Ela sempre foi sinônimo de elegância e de conforto, porque livrou os nossos pezinhos daqueles saltos enormes. E era uma maneira da gente montar um look minimamente arrumadinho ali no dia a dia, sem ter que pensar muito. Pelo menos para mim era muito aquela coisa de, ah, vou ter que sair ali rapidinho, botavam a calça, botavam a sapatilha, estava confortável, combinava com tudo e funcionava muito bem no dia a dia. O que aconteceu, migues? Nos últimos anos, nas últimas temporadas de moda, a sapatilha ficou em baixa, ela ficou um pouco esquecida e outros itens vieram substituir esse sapato sem salto. Quem eram eles? Mocassim, botinhas de cano curto, mules, vários tipos de sapatos, mas principalmente o tênis, que ganhou uma força, digamos assim, nas últimas temporadas e saiu daquele status de coisa extremamente informal. Perdeu aquela carga de, ah, eu estou indo para a academia, ou é uma mulher que não se arruma, uma mulher que não se cuida, por isso ela usa tênis. O tênis virou uma coisa cool, né, sinônimo de uma pessoa moderna, não tem relação com idade ou necessariamente com estilo casual e esportivo. Tem a ver com modernidade, é uma coisa mais vibrante, mais atual. E por isso a sapatilha foi deixada de lado, por um pouco, né, de tempo. O que acontece, migues, é que a gente vai ver a sapatilha de volta nas paradas de sucesso. Você ficou feliz? Dê um like se você ficou feliz, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente botando a mão pro céu e agradecendo que a sapatilha está de volta. A verdade é que o retorno das tendências dos anos 2000 trouxe a sapatilha de volta. Então a gente está vendo aí um monte de coisa ruim também, viu, migues, além da sapatilha. Calça de cintura baixa, é, não faça essa cara não que você já sabe que voltou. Blusinha, regatinha colada, é, o que é mais? Uns pedaços de barriga de fora, horroroso. É, menina, tanta coisa dos anos 2000 que voltou. É, aquelas prisilinhas, coisas com acrílico, coisas com plástico, sandália com vinil transparente, tudo isso voltou dos anos 2000. E junto com essas tendências que voltaram, a sapatilha também promete voltar. Nos anos 2000, Kate Moss e Alexa Chung usaram demais a sapatilha. Era aquela coisa meio, vou usar de dia com a calça skinny, vou usar a noite com o vestido pra sair. Ela vai de 6 da manhã a meia-noite. Meia-noite não, né, migues? Meia-noite não. Eu tô falando assim, né, de 6 da manhã até 6 da manhã do outro dia. Então essas mulheres emendavam programação, o trabalho, na balada, né, no restaurante, depois na balada. Então ia emendando o programa e a sapatilha seguia firme e forte em todos os looks. E o que a gente vai ver agora, em 2022? A sapatilha chega repaginada, com o bico mais quadrado, um pouco mais diferente, mas ainda assim trazendo um perfume dos anos 2000. Quero aproveitar pra falar o seguinte, quando a sapatilha ficou em baixa nos últimos anos, muita gente me perguntava, nossa Camila, mas como assim a sapatilha tá fora de moda? Eu vejo vendendo aí nas lojas, Areso, Chutes, Corello, Zara... Zara não, que Zara é mais tendencinha. Todas essas outras têm sempre a sapatilha pra vender e aí tá todo mundo falando que a sapatilha tá fora de moda. Como é que funciona isso? Na verdade, amigues, essas marcas, elas vão ter sempre aquela linha mais clássica, aquela linha mais tradicional, que, pode reparar, tem sempre os mesmos itens. Se você entrar na Chutes hoje ou se você entrar na Chutes no verão, você vai sempre achar sapatilha de bico redondo, aquele escarpão deles que é um clássico também. Você vai achar alguns itens ali que são atemporais e que a marca vende bem. Então, se a marca vende bem, ela não vai tirar da loja, ela não vai tirar da prateleira, entendeu? Ela tá atendendo ao desejo do consumidor. Mas o que acontece é que, em relação à tendência, existe sim uma sazionalidade. Existe sim, tá mais em alta e tá mais em baixa. Então, o que aconteceu com a sapatilha foi, ela ficou mais em baixa nos últimos anos e agora ela está voltando e promete ganhar novamente nossos corações. Eu já estou ansiosa para ver novos modelos de sapatilhas diferentes, aquela coisa um pouco mais modern-ex, nas vitrines e montar altos looks com ela. Me contem aqui nos comentários se você é daquelas que nunca abandonou sapatilha ou se você é daquelas que, hum, deu uma esquecidinha porque o tênis ganhou seu coração, mas está pensando em voltar a usar. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau!